Zigue-Rigue-Dum Zigue-Rigue-Dum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Zigue-Rigue-Dum 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 Revolou, fez o zigue-Rigue-Dum Revolou, fez o zigue-Dum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da melhor pessoa O pé vai dar sim, mãozinha pro ar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Música